Faça um tal do CCC, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não tô brincando não, pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já tá acostumado a ouvir isso, não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Eu fico me perguntando se não houve, com esta descoberta, tudo sendo fechado, se não houve uma certa desarticulação da esquerda. Pois é, eu acho que esse erro foi um, foi um, é, o que eles não estavam esperando, e eu acho que eles erraram a mão, tipo assim, chegou uma hora que eles perderam o limite, porque foram fazendo tanto, 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 que mesmo antes do falecimento da Jéssica, eu tinha feito um vídeo, dia 26 do 11, falando sobre se a Mind e a empresa do Felipe Neto, a empresa da, vamos dar nome aos bois, a empresa da Preta Gil e do Felipe Neto, e mostrando o que eles estavam fazendo. Eu andei em todos os perfis, mostrei os perfis, mostrei as empresas, os portais, falei, olha, esses portais aqui, todos colocam coisas de esquerda, todos eles fizeram o L, então, o trabalho que o Renin fez agora, eu tinha feito dia 26 do antes, antes da morte, lógico que não com a capacidade que ele teve, mas eu fiz uma live falando sobre isso. A live ficou tão pesada que eu não mantive a live no ar, eu vou, eu tô pedindo pro pessoal agora, recortar, porque ficou gravada pra gente, né, recortar a parte que eu falo dos sites e publicar de novo, né, mostrando que era a data anterior. Então, eu acho que eles erraram a mão, tanto é que eu percebi antes de ter o suicídio, mas, o fato é... É muito estranho, a própria relação deles com o Whindersson é uma coisa que ainda não tá muito clara pra mim, porque... Nem pra mim. Um só é de esquerda, e aí eu não sei... Eu não sei nem se ele tá com o Whindersson, eu não sei nem se ele tem capacidade de ser de esquerda ou de direita, mas que ele se posiciona de acordo com a plateia, assim, eu tenho um pouquinho de... quase uma peninha das pessoas, assim... Eu também tenho um pouco de compaixão, porque eu não acho que ele saiba da teoria. Exato, exato. Eu assisti ao Whindersson Nunes lá atrás, assim como o Felipe Neto também, na época do Não Faz Sentida. Ele era contra a corrupção, o Felipe Neto, ele foi a favor do impeachment. Então, assim, o Whindersson Nunes também fez piadas de... Então, assim, tem pessoas que estão nisso por ignorância, tem pessoas porque querem. O Felipe Neto hoje está na esquerda porque ele quer, porque ele estudou, e ele viu que está dinheiro, e ele quer destruir a vida das pessoas, ele tem intenção. Eu não sei se o Whindersson tem intenção. Eu acho que tem dois cenários claros, Carla. Você, influenciador, se colocam duas portas na sua frente. Em uma das portas, você entra no Clube dos 400 da Mind, tem uma baita de uma agência administrando as suas redes sociais, que consegue contratos de patrocínio maravilhosos para você, que aumenta o seu alcance, que aumenta, que tem boa vontade das redes sociais. Uma coisa que vocês precisam investigar é o quanto que as redes sociais favoreceram o perfil desses caras, porque existe lobby dentro das big tech. Com certeza. Essa é uma das portas, a porta onde todo mundo se abre. O Felipe Neto se tornou multimilionário. Aqui, antes de você entrar no ar, na verdade, para vocês que estavam indo de casa, que nos Estados Unidos, os jornalistas de direita estão ganhando muito dinheiro graças ao público diretamente. No Brasil, e nos Estados Unidos também, os influenciadores de esquerda ganham muito dinheiro. ganham dinheiro das grandes corporações e ganham dinheiro do governo. Então, essa é uma das portas. A outra porta é a porta do assassinato de reputação. É a porta onde os 400 da Mind se juntam para destruir a sua reputação. E 400 pessoas com megafones gigantescos falando o mesmo assunto para destruir alguém, como trabalharam agora favoravelmente a campanha do Dino. Eu tenho certeza que no ano passado trabalharam contra você também. Eu não tenho nenhum dúvida. Então, era isso que eu ia falar. Eu encontrei agora... Nós temos o choqueio. Nós temos. O Janone disse, está o tweet dele aí. O Janone disse isso. O Janone está sendo investigado por ter ligação direta com aquele atentado contra mim. E o que aconteceu? A gente fez uma pessoa postou e a gente pegou agora esse poste, recuperou agora, e mostra o seguinte, que só 6% da citação daquele caso da arma um dia antes da eleição, só 6% eram bolsonaristas, de quem citou esse assunto. 94% era da esquerda. E esses 94%, 90% eram das empresas Choquei, etc, 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 que eram do Felipe Neto e da Preta Gil. Então, as pessoas que me citaram foram exatamente as pessoas que agora estão participando desse escândalo. E, assim, qual o problema? Você citou um acontecimento? Não, aí é que está o problema. O problema está aí, Paulo, porque não citou o acontecimento como um todo. Não citou que eu tinha sido, que 5 homens me atacaram na rua, me cuspiram, me xingaram, me empurraram, que meu filho estava junto, pediu para parar por favor e meu filho foi empurrado também, o desrespeito comigo de chamada espanhola, etc, movimentos sexuais, para mim. Ou seja, cometeram todo tipo de assédio. Isso está no artigo, em dois artigos do Código de Processo Penal, eu não cometi crime algum. Só que ninguém falou disso até aí. Só mostraram eu com a arma na mão. Como se eu fosse uma maluca que tivesse sacado a arma e atirado para todo lado. Inclusive, tem gente que acha que eu atirei. Tem gente que acha que eu só tinha um cara. Enfim, a situação é que eles mentiram sobre todo o acontecimento. Não deram a verdade. Você viu a articulação nas redes sociais a respeito desse assunto? Porque o assunto domina. Total. E a velocidade... E a velocidade... Por favor da liberdade, liberdade de expressão, liberdade de mercado, etc. O problema é que existe uma ligação suja com o governo, existe dinheiro público nisso, existe dinheiro de campanha que pode estar aí dentro também, existem pessoas que fazem de verdade assassinato de reputação, inverter a lógica das coisas e ajudar o verdadeiro comunismo dentro do Brasil acontecer. Então, e ganhando dinheiro em cima disso e ganhando dinheiro em cima disso e o lobby das big techs, como você disse. E o TSE não teve nenhuma... não contratou a Mind pra nada não? Porque o TSE adora contratar uns famosinhos. Olha, boa ideia, eu não procurei ainda no TSE, tá? Mas eu vou procurar. Eles tiveram gente fazendo propaganda pra ele, né? Pra eles falando que a UNE era boa, não sei o quê. Lembra da campanha com os jovens, com os influenciadores dos jovens? Será que não tem mais... Foram esses aí que fizeram uns 2 milhões de jovens se inscreverem, né? Nos títulos eleitorais. Foi Felipe Neto, uma pessoa da Mind, da Preta Gil e do Felipe Neto. Eu sou curioso, Carlos. Eu fico vendo essas curiosidades, que são meio pecaminosas no Brasil, mas acho que vocês no Congresso podem fazer esse tipo de pergunta, viu? Não, vocês... Eu não sei se o TSE tivesse contratado a Mind em algum momento. É, não é difícil não. Eu vou olhar, tá? Agora sim, a gente tá juntando informações agora, né? A CPI, desculpa, vai ser apresentada pela oposição. Não vai ser mais um deputado, pra não ter que ficar em cima de uma pessoa. Então, é a oposição apresentando, a liderança da oposição. E a gente vai estar coletando essas assinaturas já. Então, tranquilizar as pessoas de que vai ser uma CPI. Provavelmente, a presidência, a relatoria vai ser escolhida por quem tá apresentando as assinaturas da CPI. E a gente precisa da ajuda da população, tá? De verdade, a gente pede essa ajuda. Pra quem tiver informações que a gente eventualmente não tenha, mandar pra gente. Eu já tô fazendo uma coleta gigantesca de informações sobre várias perguntas e requerimentos que eu já vou fazer assim que começar. Inclusive, do que você falou agora das big techs, né? Porque não é normal que meu alcance tenha organicamente saído de 1 bilhão pra 21 milhões. Não é possível. Você pode cair pela metade, cair até um terço, mas não desse jeito, né? Não ficar só uma ínfima parte do seu alcance. O Alex McF Costa tá dizendo que o TSE contratou, sim, a BuzzFeed Brasil, que é dos mesmos donos. Porque também vale procurar. O BuzzFeed é um portal de esquerda conhecido, internacional. Acho que faliu aqui nos Estados Unidos ou coisa do tipo. Mas eles são... Obrigada, Alex. Deve ser o Alex Toledo que colocou. Eu vou procurar. Eu vou procurar e... Eu vou fazer um pedido de informação pro TSE, já que eu falava aqui pros seus seguidores. Vou fazer um pedido de informação pro TSE, perguntando quais são todas as empresas contratadas durante e antes da campanha. Se vocês tiverem mais de ideia, pode ir mandando pro meu e-mail do gabinete. Se você não souber, é só colocar no Google o e-mail do gabinete do deputado Carla Zambelli. Me manda suas informações, manda suas sugestões, suas críticas. E, assim, ajuda o Paulo a poder compartilhar esse vídeo, a chegar a mais gente possível. Porque, realmente, esse assunto é um assunto que levou à morte de uma jovem. E, mas, assim, além dessa morte que foi uma perda muito grande pra todos nós, tem muito mais coisa por trás. É, uma milícia... Essa, sim, é uma verdadeira milícia digital, que é assassina a população e... Acusa do que você faz, chama-se o que você é, né? Acusa do que você é, exatamente isso. Carla, muito obrigado pela conversa e boa sorte aí. Eu espero que você volte aqui com novidades pra gente. Obrigada, Paulo. Eu tô, essa semana, com uma comissão do Japão e da Coreia do Norte aqui em Fortaleza. A gente tá apresentando, apresentando aqui. Eu tô de férias, né? Mas tô trabalhando. Caramba, tá bom. Tá bom? Um abraço, Carla. Boa, boa. Irmão, obrigada. Com alegria te ver. Tô com saudade. Te amo muito, viu? Venha visitar nos Estados Unidos quando você tiver passaporte. Vou tentar. Eu acho que você vai ter o passaporte antes do Milton, né? Nesse último. Um abraço, amigo. Tchau, tchau. É uma coisa absolutamente cabrosa isso que vocês estão vendo. Isso é absolutamente cabrosa. É uma rede. E, claro, tem as consequências eleitorais, que, óbvio, abuso de poder, etc. Mas não adianta nem ter expectativa. É importante falar, mas não adianta nem ter expectativa a respeito desse assunto. Porque o TSE tá todo dominado. O que a gente pode é desnudar para a opinião pública esse assunto. E é por isso que é importante que a gente esteja aqui. Aliás, eu queria agradecer a enorme audiência que nós estamos tendo aqui. Mais de sete, oito mil pessoas quase nos assistindo nas múltiplas redes. Mas nós precisamos continuar falando sobre esse assunto. Esse novelo de lã precisa ser puxado. E se somar a rede dos nossos principais deputados, é que eles não sabem fazer a agenda sete. Vocês reparem. A Carla tá dizendo. Eu falo isso pra vocês, pros bastidores, porque eu acompanho. Mas ela tava aqui. A deputada Carlos Lamberti tava dizendo aqui pra vocês. Ah, eu tava fazendo e aí descobri que o Gaia, pela rede social dele, descobri que ele tava fazendo. E aí descobrimos que a Júlia Zanato tava fazendo. Eles todos se conhecem. Só que não há articulação. Nunca houve esse negócio de gabinete do ódio. Isso é invenção. Coisa de Luciano Ayan, Patrícia Campos Mello, coisa de Joyce Hasselman. Não tem. O gabinete do ódio é o desses caras. Você tá achando uma rede de influenciadores que falam juntos. Bem e mal. Destroem e levantam. E aí os caras apagam as redes sociais. Porque a estratégia é. Eles somem. Vão abrir uma empresa com outro nome. Com os mesmos caras. Com o mesmo modelo. E fazem tudo igual. E um monte. Um monte de gente. Um monte de influenciador. Ganhando dinheiro com esse troço. Eu já falei sobre isso aqui no programa. E hoje o programa vai ser mais longo. Paciência. É porque eu tenho que falar sobre o Jeffrey Epstein. Eu já falei sobre isso aqui no programa. Você tem dois caminhos. O caminho da cenoura e o caminho. A cenoura faz mais sentido em inglês. Porque cenoura em português talvez não seja uma coisa tão boa. Quer dizer para alguns talvez seja. Mas você tem a cenoura e o porrete. É o incentivo e o medo. É a ambição e o medo. Os dois. São duas portas. Num ciclo que se autoalimenta. O cara vai para a Globo. Aí o cara está na Mind. Aí a Mind abre porta para ele na rede social. Que arruma um contrato. Que não sei o que. E o cara vive num ciclo positivo. O outro é um ciclo do assassinato de reputação. Que termina com as suas contas bancárias. Congeladas. E o cancelamento do seu passaporte. E aí você tem que escolher. Qual dos dois caminhos você vai seguir? Só tem uma chance moral. Por isso que as pessoas são quase todas cristãs. As pessoas estão do lado de cá. Porque elas viram e falam. Olha o meu reino não é desse mundo. Meus tesouros não são aqui. Onde a traça e a ferrugem comem. São no próximo mundo. E aí você fala. Eu vou fazer o que tiver que fazer. Por que eu estou arrumando a confusão. De falar desses assuntos. De rir do xandão. Aqui da piada dele. Está aqui o Luciano Araújo. Falando Alex Jones. A vida arruinada do cara. Milhões de multas. Destruído. O modelo do futuro. É o modelo onde as minds perdem o poder. E você escolhe as suas minds. Você vai criar o seu Daily Wire. Você vai criar o seu Tucker Carlson. Tucker Carlson. O maior jornalista dos Estados Unidos. Tinha um contrato maravilhoso. De 30 mil. 25 milhões de dólares com a Fox News por ano. Saiu e fundou a rede dele. E agora as pessoas apoiam ele diretamente. E esse é o modelo que eu proponho a você. Você pode apoiar o meu trabalho. Entrando no link. Com 5 dólares por mês. Entrando no link aqui da descrição. E garantindo que eu continue a falar. E tendo acesso a todo o conteúdo exclusivo. Que eu coloco no Locus. Faça um tal do CCC. Curta. Comenta. Porque a integração do chat. Ajuda muito. E compartilhe. Você pode fazer essas três coisas. Que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não pessoal. Dá uma paradinha agora. De um segundo. E clica no joinha. Porque as vezes você sabe. Ah. A pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer. Inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.